E aí pessoal, beleza? Bebê que doidão na área pra vocês, junto com os bebês, dois bichos do mato, tem o bebê Godofredo, tem o bebê Bruno, o bebê Diego! Isso aí! Vai pessoal! Ô galera, hoje a gente vai fazer uma construção bem bacana no Minecraft, eu tive uma ideia, uma bela de uma ideia, uma belíssima de uma ideia, que é fazer uma montanha russa no mapa de Minecraft, utilizando o próprio mapa, sabe? Pra fazer essa montanha russa. Então né, eu quero ver vocês aí, deixando bastante gostei, antes de a gente chegar nessa casinha que vai ser o começo da nossa montanha russa, a gente vai começar a montanha russa dessa casinha laranja, eu tive essa ideia logo quando entrei no mapa. Então bora hein galera, eu vou contar da 3, vocês já ficam já preparados pra clicar nesse botãozinho aí que ajuda bastante o canal. Então é um, é dois, é três, bora deixa o gostei, deixa o gostei, deixa o gostei, deixa o gostei, 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 gostei! Entrei, pronto, tô lá dentro, tô lá dentro, essa casa é de um mod provavelmente, e aí vamos quebrar aqui ó, já, vamos deixar quebrado aqui, porque eu vou botar uns vidros. E ó, vamos começar daqui de dentro então a nossa montanhazinha russa, beleza? Vai ser muito topster E não vai ser topster da montanha-russa Com certeza A boa nega da Freda Poderia ser top do que? A top da Da balada né Mas aí você não vai na balada nunca E o vídeo da balada tá chegando Você não perde por esperar É, não perde por esperar Porque a galera pediu o vídeo da balada A gente vai ter que fazer o vídeo da balada Porque eles querem o vídeo da balada, então tem que dar balada Ai, ai, ai Tá, ó A gente vai fazer o seguinte galera Eu e o Eu e quem? Eu e o Godofredo faz de um lado E vocês fazem do outro e a gente se encontra Num ponto que eu vou marcar aqui Beleza? A gente vai fazer uma montanha-russa Bem daorinha, bem bacaninha Bem das aorinha E tudozinha, beleza? Vamos tentar passar por todos os cantos Eu acho que seria uma boa Até galera O Bruno Sim Eu acho que seria uma boa Começar mesmo a montanha-russa Desse lado que você abriu aí Pra indo meio que cair na água Aí depois a gente se encontra mais ou menos aqui Onde eu vou colocar tipo uma torre aqui, ó Mais ou menos, beleza? E vai ser uma montanha-russa Muito divertida Essa aqui vai ser uma Merda de uma montanha-russa Ó, coloquei a torre aqui, ó Branca ali, ó Você viu? A gente se encontra lá mais ou menos Ô Godofredo Você me ajuda a fazer na estrutura Ô Diego, ajuda o Bruno do outro lado Tá O Bruno do outro lado E aí a gente vai fazer como uma montanha-russa? Vocês perguntam pra mim, galera E aí eu respondo Óbvio que eu respondo Eu vou usar esses trilhos elétricos aqui, ó Muito bom E esse é trilho elétrico que é bom, né? Ô Godofredo É o mais rápido, não é mesmo? É o mais rápido Só que usar em toda a montanha-russa Não dá, né? Tem que usar só numa parte dela Vai ter que usar também Usar toda por tu Faz toda de montanha Toda de eletricidade? Pra ficar muito rápida? Sim Aí vai ser muito divertido, então É melhor E aí a gente usa É, anti-bloque vermelho E anti-bloque branco também Acho que fica legal, acho, hein? Esses anti-bloque aqui, ó, galera Ó, depois vocês pegam eles aqui, ó Os blocos Então vamos começar Vamos que vamos Vamos que vamos Eu vou fazer já logo uma Uma bela de uma subida aqui, Godofredo É E vamos fazer, tipo Usando os anti-bloque mesmo Pra fazer essa Bela dessa subida Ó, já vou começar aqui A bela da subida Ô Godofredo O que você fala? Você pega e vai colocando Aqui, ó Do Embaixo Os apoios Porque Eu sei que no Minecraft Não tem gravidade Direito Essas coisas É Tipo assim, ó Esse negócio aqui Se fosse na vida real Já ia cair Já ia tombar Tinha que ter um negócio Segurando embaixo Então vamos fazer mais realista Possível essa montanha-russa Ô Diego E aí você vai ajudando o Bruno lá Ô Bruno Oi É Aí Aí vai ser mais ou menos A chegada Então tem que ser reta Aqui Ah, você não falou pra cair na água? Não, eu que vou fazer a caída na água Ah, tá Achei que você falou Eu vou fazer aqui Não, não Relaxa Eu vou fazer aqui A bela de uma caída na água Aí vai Aí vai ser a chegada Então você tem que imaginar Como se fosse a chegada Da montanha-russa De verdade, beleza? Vou fazer bem alto aqui, ó Beleza Vou fazer bem alto mesmo, ó Vou meter o lox Vou meter o lox, Godalfredo Você vai fazendo Vou meter o lox É Use o bloco de carpinteiro Aquele lá É Pra pintar Ou você acha que esse aí Fica bonito? Ah Que o outro vai ter Fazido duas vezes Tudo? Ah Entendi Verdade, verdade Porque Normalmente é de madeira Porque É Montanha-russa é de madeira, né? Sim Boa, boa, boa Muito boa Eu tô fazendo uma bela Uma subida Isso, isso Vai apoiando aí, ó Vai fazer Apoia aqui E apoia também mais pro meio aqui Enquanto isso Eu vou colocando aqui Esse negócio Ô, Godalfredo O que foi? Eu acho que eu fiz uma coisa errada É É melhor só colocar um bloco Ou coloca três blocos? Colocar dois Não, porque tem que ser no meio o negócio Entendeu? Porque eu tenho que ficar no meio Ah Eu tenho que colocar três Tem que colocar três, né? Verdade, verdade Eu já tava logo esquecendo Então, dá pra fazer o que? Dá pra deixar vermelho no meio Bruno, dá pra deixar vermelho no meio Fica bonito Dá, vermelho no meio É Aí, Godalfredo Depois você faz umas Umas pinturas vermelhas Sei lá Usa o anti-block de alguma maneira Pra deixar bem bonita Esse negócio aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Aí dá pra usar a barra wand Dependendo do lugar também Tipo aqui, ó Dá pra usar a barra wand, ó Se liga Como que dá pra usar? Pra ajudar, ó Se liga aqui, ó Assim, ó Pega aqui Aí já liga lá no finalzão Ó, galera Isso que é bom Desse mod aqui, ó E aí coloca o set Seiscentos e noventa e oito Que é o ID do bloco Né? Traço um, ó Já bota tudo de uma vez Aqui também O trio elétrico Eu acho que talvez dê Não dá, Godalfredo? Você sabe? Onde? Pra usar o barra wand no Barra wand no Nesse trilho elétrico? Dá sim Dá, ó E muito Boa E daí pra Pra ali ter Energia Eu vou ter que botar Eu vou ter que botar A A A tocha de redstone Aonde? Aonde que bota? Embaixo? Embaixo do lado Tanto faz Tanto faz? Eu vou deixar Tipo assim, ó Ó, vê se é assim, ó É assim mesmo Deu certo Deu certo Boa Já tá ficando como? Já tá ficando profissional Tá entendendo? Já tá ficando uma montanha-russa como? Uma bela de uma montanha-russa Eu acho que... Deixa eu ver Ô, Bruno Sim? Vou fazer uma caída aqui, meu amigo Vai ser bom, hein? Vai ser bom Eu só não sei se vai dar muito certo É melhor pra não machucar Ó, e se fazer uma caída aqui, Godofredo Que cai de verdade Lá embaixo Assim, ó Será que dá? Eu vou tentar Eu vou tentar, hein? Se eu conseguir Vai ficar muito bom isso daqui, hein? Essa montanha-russa tem que dar certo Com certeza Ô, Godofredo Sabe o que você faz? Vai testando a montanha-russa Depois a gente se preocupa em Fazer esse negócio aí Com certeza Deixa eu tomar só isso aqui, hein? Aham, beleza Tranquilão Aí eu vou fazer aqui uma Bela de uma curva Ó, vai ter uma curva aqui, ó Muito topster Aí depois outra caída Ó Tem que... Mano, essa montanha-russa vai... Vai... Vamos ter que ir na montanha-russa de braço pra cima, hein? Sem segurar no ferro lá pra... Vai ter que ser na doideira Vai ter que ser na doideira Sem medinho Sem medinho Quando vocês vão na montanha-russa Como que vocês ficam? Vocês ficam de braço pra cima? Ou vocês... É... Vocês têm medo? Vocês ficam segurando Fica de baixo pra cima Fica de baixo pra... Opa! De braço pra cima De braço pra cima É que eu tô decorando o númel aqui Pra poder fazer o barra-wand Beleza, relaxa, Diego A gente perdoa o seu erro Todo mundo erra Nós erramos E até porque... Todo mundo erra Até porque eu acho que tem uma grande chance De algo dar errado nessa montanha-russa A gente vai ter que arrumar, né? Eu já vou... Tô fazendo aqui um negócio bem da hora Aqui com o Godofredo E ele já tá me ajudando aqui já, ó É isso que eu queria dizer, Godofredo Que não ia dar pra fazer Que é as curvas As curvas não dá pra fazer com aquela elétrica Boa É... Vamos testando, Godofredo, já Vamos testando ela Bota o carrinho lá Ô, Godofredo, faz o seguinte Eu acho que a galera ia gostar de assistir o teste Talvez E aí, então, eu vou fazer o seguinte Eu vou testando Enquanto você vai continuando ali fazendo Beleza? Vamos ver sua profissionalidade de montanha-russa Você vai ser o maior montar-ruceiro do mundo, Godofredo? Opa! Isso é bom, não é? O maior montar-ruceiro Aí pode, não pode? Eu faço aqui agora Acabei de tomar água É, então, aí que eu tava pensando Aí você pode fazer um negócio legal Você pode colocar meio que pra passar dentro da árvore Ia ser legal, não ia? Ia ser legal Passar dentro da árvore aqui, assim Isso, dois blocos Aí eu vou deixar um pouco mais de folha aqui em cima Pra árvore ficar maior, né? E aí tem outra árvore na frente A gente bota pra passar no meio Ô, Bruno Sim? Já pode fazer a curva aí Pra cá Pra cá, pra esse lado Faz uma bela de uma curva pra cá, assim, ó Uma doideira mesmo pra cá, ó E faz, sabe, caracol? Sim Faz um caracol aí Sabe, caracol? E aí você faz o caracol que vai ficar muito legal Certeza Enquanto isso, eu vou só terminar aqui com o Godofredo Pra ver se funciona esse negócio aqui Tô com medo de dar errado aquele negócio que eu fiz Eu já vi uma vez no Minecraft isso Vamos ver Eita, pega Mano, tá muito rápido Meu Deus Deu certo, Godofredo Não acredita, galera Gostou Certeza, mano Sabia que ia ficar legal esse vídeo Eu sabia que esse vídeo ia ficar muito da hora, velho Tinha a imaginação já De que isso poderia dar muito bom Mas é o seguinte, ó Godofredo Eu tô com medo de que isso dê um pouco errado aqui, ó Então eu vou ter que refazer uma parte aqui, ó Tá? Tô com medinho Deu uma baita Ou não, ou eu tô com medo desnecessário Acho que eu tô com medo desnecessário Disso aqui dar errado Eu acho que vai dar certo Tem que confiar na minha construção, meu O que é isso? Eu não tô confiando Eu vou acelerar no talo No máximo, tá ligado? No máximo, meu Ó, meu Deus Calma aí que eu fui errado Fui no lugar errado Vou acelerar no máximo Ó, louco Todos os carrinhos estão vindo juntos, galera Deixa eu ver É, não deu certo Sabia que ia dar errado Sabia que ia poder dar errado isso daqui Mas todos os carrinhos estão vindo junto Isso foi muito bom Gostei Isso é bom Calma lá Deixa eu ver Ah, tive uma ideia Tá, tá, tá Já sei como é que eu vou fazer isso Já sei como é que eu vou fazer isso daqui Aqui já vai dar bom Aqui já vai dar bom Com certeza E aí eu faço uma E aí Boa Galera Nossa, hein Ô, eu falo pra vocês Faz uma construção dessa Que vocês vão gostar Vocês vão se divertir fazendo Porque eu tô me divertindo Eu faço esses vídeos Porque eu gosto de construir no Minecraft Porque se eu não gostar Você não fazia, não é mesmo, galera? É verdade Tem que fazer o que eu gosto de fazer Eu curto E eu também Eu gosto Porque vocês gostam de ver também Tem essa também É Porque tem coisa que eu não gostava Tanto que eu aprendi a gostar Porque vocês gostaram Eu fiquei feliz Aí eu fiz E aí eu continuo fazendo Tem que ser assim também É um negócio que vale a pena É, a galera gosta Eu gosto, entendeu? É mais ou menos isso É uma coisa recíproca Eles deixam bastante like Nos vídeos de construção, velho Bastante like mesmo É muito top Ó, eu vou fazer um negócio diferente aqui Ô, Godofredo Eu vou usar o quê? Eu vou usar esses blocos de terra E eu vou fazer uma montanha aqui em volta Fazer uma parede Ou não Ai, tive ideia De ideia diferente Isso mesmo Ah Isso aí mesmo Eu fiz um vídeo de De montanha russa com você E o Bruno Não foi, Diego? Foi, foi Você lembra que a galera gostou Não gostou? Gostaram Foi por isso que eu tô fazendo esse Estou comentando os mundos Que a gente passava entre vários mundos Do universo paralelo É, a gente fez vários É A gente passou em vários planetas Sei lá que a gente passou Em vários bagulhos doidos E aí eu falei Pô Seria legal a gente fazer Uma montanha-russa Nossa É Dos bebê doido Uma montanha-russa Dos bebê maluco Pode ser O nome dessa montanha-russa Pode ser Montanha-russa dos bebê doido Não pode? Pode ser Pode ser mesmo Ô, Godofredo Como é que você fez essa seca tão rápida aqui? Que eu tô demorando pra calhamba Eu sou rápida Barra onde, Godofredo? Eu tô tapando muito Não, eu só fui na mão mesmo Na mão? Na mão Deu tapa na cara? Ainda não Ainda não, né? Tapou na oleia? Tapou na zoreba? Ó, que legal que tá ficando isso daqui, hein? Que legal que tá ficando isso daqui Eu tô curtindo essa Essa construção aqui, hein? Tá curtindo? Urra Tá muito bonita Você tá vendo como é que tá ficando bonita, Diego? Tô vendo, tô vendo Tá ficando bonitona Somos engenheiros Será? Com certeza Meu Deus do céu Mas tem que estudar muito pra ser isso Nós já achamos Não precisamos nem estudar Ô, louco Mas isso daí é muito difícil Saber as coisas sem estudar Eu tenho que sempre estar estudando Pra saber as coisas Engenheiros, engenheiros mecânicos Engenheiros tudo Engenheiro tudo? O que que é um engenheiro tudo? Engenheiro geral Que sabe todas as coisas Sabe de mecânica Sabe de civil Sabe de tudo Então esse cara é bom demais Ô, Bruno É bom? Sim Você tá se dando bem aí? Tô mais ou menos Eu tô fazendo a pistinha aqui Só que tá sem o trilho ainda Ah, de boa Relaxa, relaxa Eu vou fazer o seguinte Eu já testei aqui esse bagulho Aí eu vou te ajudar A colocar os trilhos aqui desse lado também Fica tranquilão Tá bom Fica tranquileba Tranquileber Fica tranquileba Só que isso daqui, ó Deixa eu ver Assim desse jeito aqui Vai dar certo? Ah não Tem que botar aqui assim, ó Isso aí, ó Agora deu certo Ô, vai ser muito rápido Essa montanha-russa, galera Será? Vai Ô, eu tive uma ideia, Bruno Me ajuda aqui Me ajuda aqui Faz o seguinte, ó Faz o seguinte É... Eu tive uma... Ou será... Bota os trilhos, Diego Bota esses trilhos aí Que eu vou fazer a ideia Beleza Bota os trilhos que eu vou fazer a ideia Pra ficar mais bonito Esse negócio aqui Não que tá feio Tá bonito pra caramba Tá bonito Pá, Dedéu Mas vai ficar melhor Vai ficar muito legal Vai ficar muito das horas Ô, vou botar esse negócio aqui Como é que chama? Esse negócio aqui, ó O que que você fez? Ô, Diego Você errou tudo Ah, eu vou fazer o baú Não, vai clicando mesmo Beleza Vai clicando Vai clicando que dá certo Eu vou botar essa samambaia Sei lá que que é isso aqui Como é que é? Vinhas Vou botar as vinhas Vinhas deve ser o marido dos... Marida dos vinhos, né? Aqueles que... A minha mãe toma vinhos Bastante Ô, será que minha mãe toma vinhas E meu pai toma vinhos? Ixi, Maria Agora buguei agora, hein Deu aquele bug federal, hein Aí, ó Eu vou colocar aqui, ó Isso Pra ficar muito topster Da montanha russa, tá bom? Mãe do Fredo É top do parque de diversão, hein É verdade Eu tava pensando aqui comigo mesmo Se a galera apoia muito Muito mesmo esse vídeo aqui Mandar pra geral e tudo mais Pode ser que a gente continua construindo Brinquedos, né? Não é mesmo? Quem sabe? Tem essa chance aí, né? Depende deles Vai depender deles Com certeza vai depender deles É... Eu só não sei se esse negócio cresce O... O... O Godofredo A vinha A vinha Como é que faz pra crescer ela? Ah, tá crescendo Relaxa Fica tranquilão Ela tá ficando grande Ela tá crescendo Tá crescendo Só não tá crescendo igual o cabelo do Godofredo Aí não tem como Aí não tem como crescer igual o cabelo do Godofredo É muito rápido Cresce, né? É muito rápido Cresce demais o cabelo do Godofredo Corta todo dia Corta todo... Você corta todo dia Agora, Godofredo Você não tem cabelo porque você rapa o cabelo, é? Não sei Fica na dúvida Ih... E aí, galera O que vocês acham? Misterios Godofredo Godofredo O misterioso É... Será que o Godofredinho Corta o cabelo todo dia? Ou será que o Godofredinho Não corta o cabelo todo dia? Veremos no próximo episódio de Dragon Ball Z Zueira Não Não tem nada a ver Dragon Ball Z Esse negócio Sempre que falava esse negócio De vivemos no próximo episódio Sim Não tem como virar Me tesouraram, é? Sim, sim Não tem, não Olha Me tesourou Me ignorou Me ignorou Eu tô contando um negócio mais legal aqui Do episódio dos Dragon Ball Z Que eu assistia É que eu fiz um negócio aqui Que eu não consegui virar Eu te ajudo Ah, e você vai ter que usar outro Você vai ter que usar esse aqui, ó Dropei, ó Não, é porque eu não virava mesmo Trilho Esse trilho aqui, dropa Eu tô usando esse aí Ah, tá Então Sempre que falava No próximo episódio De Dragon Ball Z Eu falava Meu Deus Quando que vai ser Esse próximo episódio Eu quero que seja agora Não quero que seja no próximo Eu quero que seja nesse Aí fica Esse já é o momento Fica esse negócio aí, né? De mistério e tal Sim É muito ruim isso Ficar no ar Ficar no ar? Ah, gostava Fica Fica no ar Eu vou ter que botar Essa tocha aqui Que tá um belo De um bug ali Deu um bug do milênio Aí, agora deu certo Beleza Ô, tá passando Polícia aqui, ó Na minha rua Já vai ouvir, ó Vai, vai ouvir Tá passando Deve ter Acontecido alguma coisa Olha a polícia Tá passando a polícia Eles tão querendo vir aqui Eles tão querendo assistir Eu fazer a montanha russa É isso aí mesmo Que você fez, ô Diego Aí, as curvas Sempre tem que ser Com esse bloco Aí, depois com esse, ó Curva com esse, ó Olha, ó Tô fazendo tudo, ó Não, eu também Tô fazendo Ô, meu Deus Coloquei uma tocha Num lugar que não tinha nada a ver Mas tá bom Boa Aqui também, ó É, deixei Esse negócio Que eu tô colocando aqui, pessoal Pra vocês entenderem Ele é o negócio Que dá energia Pra essa Pra ter a eletricidade aqui Tá vendo que tá acendendo, ó Essa tocha de redstone Pra quem não sabe Se você coloca ela do lado Embaixo, às vezes E tal Ela dá eletricidade Pra esse trilho Deixar o carrinho Passar mais rápido Entendeu? E ficou muito bonito Isso aqui, ô Bruno Que você fez Eu gostei bastante, tá? Eu preciso de mais Juntos aqui, só É, esse trilho aqui, ó Não tem que ir com o de cima Não Não, não Aí não dá E assim não dá Ixi Você vai ter que quebrar E fazer de novo aqui Vai ter que fazer É, vai ter que Por que ele não vai aqui, será? Vai ter que fazer pra baixo, ó Vai ter que fazer Não, não faz É, ó Vai ter que fazer assim pra baixo, ó Vai ter que descer um bloco Esse negócio aí Senão não vai dar certo Ah, já sei Calma Acho que o Diego fez Então É isso que você fez ali, Bruno Aí eu arrumei Agora dá? Agora dá, ó Vai dar Vai dar certo? Aí dá voltinha aqui, ó Agora deu Boa Melhor Nossa Agora foi profissional, hein Olha só Os bebês doidos fazendo Coisas malucas Extraordinárias Ó Vamos testar logo Eu também A galera deve estar como? A galera deve estar louca da vida Querendo ver a gente fazendo esse negócio aqui Boa Agora sim, hein Encerramos Só temos que fazer uma coisa Só, galera Rapidão, beleza? Rapidinho mesmo Ô Godofredo Você que é rápido pra caramba Vamos juntar nossas forças Todo mundo E vamos só fazer umas Uns apoios pra esse negócio aqui Nossa Agora vai ser merda Não vai, não Só em alguns pontos mesmo Relaxa, Godofredo Ô, como é que chama esse negócio? Barreira? Opa Como é que chama? Cerca 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 Ah, tá, beleza Vamos ter que apoiar em algum lugar esse daqui, velho É, de algum jeito aqui Assim Boa, boa Assim Pode ser cerca? Põe em bloco mesmo Não pode ser bloco? Pode ser bloco? Será que a cerca Demora muito Ah, entendi Beleza Pode ser bloco aí Usa o barra onde então Beleza Aí sabe o que você faz? Usa um bloco bem bonito É um bloco de ferro mesmo Pode ser Isso Bloco de ferro Boa Sugar Bricks Sugar Bricks é bom, né Godofredo? É bom Muito bom Sugar Bricks Sugar Bricks Sugar Bricks O que que significa isso? É o nome do bloco aí Ô, louco, Godofredo Eu não sei o que que é isso aí não Sugar Sugar é açúcar em inglês Su, exatamente Boa Muito bom Tijolo de açúcar Tijolo de açúcar? Ia ser gostoso, hein Ia ser bem gostoso, hein Deixa eu ver Sugar Ah Gostei, hein Viu? Orra Da hora Da horinha, né? Da horinha Da horaça Ô, quem que tá com rinite também aguda? Ah, tá desesperado Você viu essa suada aí? Ah, eu já tô desistindo Tá todo mundo lascado, velho Na moral Eu também não, ô, Godofredo O que que a gente faz da nossa vida? Isso aí não foi ali não Isso aí foi outra coisa, hein Coçou, Godofredo Isso aí é ganho Godofredo Ô, louco, Godofredo A galera vinha aqui no canal pra assistir A gente construindo E o Godofredo dá uma bela e uma catarrada Mas que delícia Tá puxando o nariz, ó É? Ô, Godofredo Isso acontece nas melhores famílias Nas piores famílias Catarrão, catarrão é diferente Catarrão é coisa de bruto no meio do carro Ô, rá Tava com saudades das brigas, hein Tava com saudades dessas entonações aí Gostei Tá, o Bruno já tomou uma já agora pra ficar esperto, hein Beleza, galera Tá bom já Parabéns pra vocês Já tá muito bom esse negócio aqui Muito perfeito Vamos logo testar isso Que a galera, todo mundo quer ver a gente testando, né Todo mundo Mas eu falei Eu não vou fazer um vídeo só testando a montanha-russa Eu vou fazer um vídeo mostrando pra eles como é que faz Ó, vamos fazer o seguinte Senta aí cada um no seu carrinho Beleza Ô, 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 ô Que isso? Meu carrinho foi embora, galera Ô, seu maluco Volta aqui, volta aqui Ô, corre atrás do carrinho Me ajuda O carrinho foi embora, velho Tive que quebrar o bolo Não, 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 não Não entra na... Meu Deus do céu Aí, calma aí, calma aí Calma aí Não consegui quebrar o do Godofredo Beleza Vou entrar no carrinho Vou testar sozinho essa batarosa aqui Não, cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Só entra no carrinho quando eu falar Espera Não chega perto do carrinho Esse carrinho buga pra caramba Então vai, hein Tá bom Ó, tira o pointe off view Tira o pointe off view Dô ali uma Cadê o Godofredo? Já fui Cadê você? Tá, já foi? Tá aqui na frente Não, você tem que vir aqui com nós Ainda bem que eu fui antes Porque eu descobri o erro aqui Boa Descubriu? Arrumou? Aí já vai Aí já vem O Godofredo sim é um belo de um engenheiro Putz, filha, ó Arrumou, Godofredo? Arrumei Ai, vou espirrar Não vou mais Dá espirro Boa, Godofredo Boa Ó, agora vai, hein Dô ali uma Duas, duas, vai Entra, entra, entra Tá, tô nem aí Meu Deus Uou Caraca, velho Gostei, gostei, gostei Nossa senhora Corre bem rápido Corre bem rápido Nossa senhora Ô, meu Deus do céu Caraca, velho Que top essa montanha russa Eu não acredito que a gente conseguiu construir isso Olha só E agora sobe, 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 sobe Vai, acelera, acelera Acelerei Acelerei bastante Agora faz uma curva E agora vai descer Vai descer bastante Vai descer Meu Deus do céu Levanta o braço, Bruno Sem medo Caraca, velho Que da hora Agora vai subir Meu amigo Meu amigo Ô, meu amigo Desci muito Nossa, que legal Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei Tá subindo mais Tá chegando no final Uou, uou Chegamos Beleza Da hora Gostei, vai bater Eu caiu Do Godofredo Boa Boa, Godofredo Ô, Diego Caiu Nossa Que mentira foi essa Galera Na moral Vocês já viram algum vídeo Alguém construindo um montanha-russa Tão top Da balada Igual essa Nossa Foi muito divertido Meu Deus Muito boa, velho Gostei pra caramba Parabéns pra todo mundo aí Que vocês ajudaram bastante Nessa construção Deixa bastante like Pra esse vídeo Pra gente voltar a fazer Um carrossel Fazemos também Uma roda gigante Né, Godofredo Fazemos tudo Fazemos tudo Diego e Bruno Todo mundo junto Então, pessoal Tamo junto Se não é inscrito no canal Se inscreve agora Porque tem vídeo Todo dia Sete da noite Beleza É isso então, galera Lembra, ó Vou falar Vou dar uma Uma falada Uma coisa muito importante Se liga Lembra que eu falei pra vocês Que o Bruno ia criar um canal Não ia criar um canal, Bruno? É, faz o mesmo O Bruno criou um canal, galera E é o primeiro link da descrição Aí eu quero ver todo mundo Quantas pessoas tem que se inscrever No canal do Bruno O Aranha O Aranha O Godofredo Tá bugando Buguei Todo mundo, por favor Todo mundo? E quantas pessoas, Diego? Ah, é um milhão Um milhão Isso aí, galera Se inscreve então No canal do Bruno E do Godofredo também Já em breve Daqui uns meizinhos É você, né, Diego Que cria Se Deus quiser Aí sim, hein Então, pessoal Tamo junto Até a próxima Falou, valeu Vamos Yay E aí E aí Legenda Adriana Zanotto